Primeiro, para sua informação, onde foi que nasceu essa festa? Essa festa nasceu em cerca de 313 d.C., quando Constantino, um dos imperadores romanos, ele aceita Jesus como seu salvador, entre aspas, viu, por favor. Vocês sabem que a igreja primitiva sofreu grandes perseguições. Quem é que nunca ouviu falar dos martírios do Coliseu, de crentes que eram incendiados, de crentes que eram enrolados em pele de animal e soltos para que os cachorros no Coliseu comessem aquela carne, aquele sangue, jogado nas férias, leões, ursos, esmagava, despedaçava, rasgava no dente, crianças, mulheres e homens. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Quem nunca assistiu um filme relativo a estas coisas? Pois é, houve um tempo que tudo aquilo parou. Foi justamente quando Constantino oficializou o cristianismo como a religião do mundo. E Roman, como era o maior império da época, disse, cessou a perseguição contra os cristãos. O imperador agora é crente. Só que, amados irmãos, para disseminar a fé cristã, ele teve que abraçar a fé pagã. E o paganismo lá fora de Roma, lá fora dos territórios judaicos, era cheio de deuses. E mulheres, por exemplo, deuses do flexo feminino, eram adoradas. Por exemplo, Azera, Diana, Afrodite, eram deusas, pagãs e tantas outras. Então, quando o cristianismo se alastrou, os pagãs disseram, tá, quem é o deus deste cristianismo? É um homem chamado Jesus. E quem é a mulher? Disseram, não, não tem mulher nessa fé. E eles disseram, não, tem que ter uma mulher. E aí, transfiguraram estas deusas para uma mulher. E foi quando Maria veio a ser símbolo de adoração. E o cristianismo foi contaminado pela fé pagã daquela época. Amados irmãos, universal. E o que é que ela faz? Ela traz algumas determinações para os seus fiéis. E uma delas era a quaresma. O que era a quaresma? Era 40 dias de total consagração que antecedesse o dia da Páscoa. E na quaresma, ninguém podia comer carne. Visando o jejum que Jesus fez durante os 40 dias no deserto. Então, é um tempo de penitência para um católico praticante. É uma época de abstinência. É uma época de santificação para, então, se celebrar a Páscoa, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Só que, os pagãos disseram assim, vamos passar 40 dias sem comer carne, então, pelo menos 3 dias que vai anteceder a quaresma, nós vamos dar evasão à carnalidade, à prostituição, à prosmicuidade, à morte, à crimes, a tudo quanto é gerado do pecado, nós vamos evadir-se, para que depois entremos no período de santificação. E aí, o imperador aceita isso. Durante 3 dias que antecedem a quaresma, eles, então, davam evasão à carne, surge o nome Carnevale, que é justamente carne, vai embora, se afaste. E se tornou o nome Carnaval. A igreja católica, percebendo que a humanidade entrava em 3 dias de plena profundeza de pecado, eles, então, inventam a quarta-feira de cinzas. Que é o quê? É que todo o pecador voltasse à igreja e o sacerdote pegava, molhava o dedo, melava o dedo na cinza e fazia uma cruz na testa deles. Cinza, na Bíblia, é sinal de luto, de tristeza. Ou seja, os pecadores agora estão arrependidos e vêm pedir a penitência da igreja. A igreja unge eles com cinza e, então, eles começam a quaresma. É justamente aí que surge a orgia do Carnaval. Você pode ver que em todo ano o Carnaval não tem uma data fixa porque é baseado na Páscoa. É baseado na quaresma. São três dias antes de cinza e são três dias antes da quaresma. É justamente anualmente que se marca a festa do Carnaval. Meus amados irmãos, eu fui buscar alguns relatos a respeito dessa festa. Quando o Brasil, eu quero falar a nível de Brasil apenas e limitar-se a Pernambuco e a Olinda. Quando se diz na televisão que isso é uma festa cultural, não acredite nisso. Porque não tem nada de cultura. Quando você vai buscar depoimentos de pessoas aderentes ao candomblé, eles dizem que Carnaval é um candomblé a céus abertos. Se prepare para o que eu vou falar aqui para os irmãos. Eu vou evitar falar nomes porque eu sei que está sendo transmitido. Mas quando, por exemplo, se entrega as chaves da cidade ao chamado Rei Momo, a gente pensa que é um gesto de cultura, aquele gordo pulando o Carnaval pega a chave da cidade e entrega a ele. Queridos, no Rio de Janeiro agora foi o maior problema porque o prefeito do Rio de Janeiro, ele é protestante e não quis entregar a chave. A Globo, a televisão, entrou contra ele porque ele estava quebrando uma cultura de décadas. Mas o que é realmente entregar a chave ao Rei Momo, irmão? O Momo era um homem que, na época dos romanos, o imperador chamava do seu exército romano e escolhia um soldado para ser o Rei Momo. Detalhe, tinha que ser o homem mais bonito do exército. O que menos sofresse. Por quê? Porque coroavam ele como Rei durante três dias. E durante o Carnaval, o Momo, ele promovia as orgias para toda a população. Estava liberado. Tudo quanto era proibido agora, nos três dias do seu reinado, do reinado de Momo, estava totalmente liberado. Só que detalhe, quando esses três dias acabava, o Momo, ele era sacrificado a Saturno. Literalmente sacrificado. Era levado para ser morto no templo de Saturno, na época dos romanos. Transliterando para a cultura grega, o Momo era chamado, na mitologia, irmãos, de Baco ou Dionísio. E é aí, irmãos, que surge a palavra bacanal, ou seja, orgias. você vai encontrar essa palavra no bacanal de Herodes, ou seja, tudo quanto Herodes promoveu de prosmiquidade era idolatrando o Deus Baco. Baco para os romanos, bacanal, ou bacana, também vem de Baco. Uma vez eu vi um crente chamando Deus de Bacana e ele não sabia que ele estava blasfemando. Porque quando você chama Bacana, você está dizendo que aquela pessoa está relacionada ao Deus Baco, o Deus da festa, o Deus da prosmiquidade, da prostituição. Bacana, bacanal, tudo vem de Baco. E para os gregos, Dionísio. Para os romanos, Baco. E para o brasileiro, Mom. aí quando você pega as chaves da cidade, a gente acabou de ler que Jesus deu as chaves do reino dele na mão de Pedro. Transferir chave é transferir autoridade. Quando um prefeito de uma cidade pega a chave da cidade e dá aquele representante do mal, das trevas, do diabo, ele está dizendo a nossa cidade está nas mãos de Satanás. É isso que no mundo espiritual está acontecendo. É claro que a intenção não é essa. Mas para quem vive, a igreja percebe as coisas espirituais. Diga glória a Deus se você está entendendo, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui ler, queridos irmãos, uma coisa que a gente tem percebido é que, oh linda, está um inferno. Oh linda não se transeunta lá. É congestionamento dia e noite. Os irmãos de lá quem o diga. Você sabe quando começa a festa de Oh linda? Quem abre a festa de Oh linda é um calunga de quatro metros de altura. O que é calunga, irmão Lourival? É um objeto sagrado para o candomblé. É um boneco que representa alguém que morreu. Aquele homem que hoje é chamado de homem da meia-noite, ele está representando um homem que morreu em 1932. 2 de janeiro de 32 inaugura-se a agremiação do boneco chamado homem da meia-noite. Detalhe, é o dia de Emanjá. Esse boneco antes de sair, um dia antes de sair, ele é levado para um terreiro de candomblé e é feito com ele um ritual chamado a troca da roupa. Tiram a roupa dele do ano passado e colocam a roupa nova, sempre verde e branco, cartola preta na cabeça, um dente de ouro, representando as qualificações do homem que morreu naquela época. É dado a ele, irmãos, um brinde de cachaça. Eu vi o próprio presidente da agremiação dizendo isso. Não se pode vestir a roupa do boneco se você não for viciado em cachaça, porque ao terminar você tem que brindar cachaça. Para quê? Para invocar o demônio chamado Zé Pilintra. Depois pegam uma criança para dar um banho de perfume no boneco, isso às quatro horas da tarde do dia anterior, para no outro dia ele sair abrindo nas ladeiras de Olinda o carnaval daquele ano. Todos os anos é feito isso. E eu não sabia que era assim. Não sabia. Amados irmãos, é uma batalha espiritual que a igreja tem a entender o que se está passando lá fora porque se eu sou embaixador de Cristo eu tenho que entender a batalha que eu estou travando que eu não sou meramente um ocupador de banco Deus me chamou para usar a autoridade que tem no nome e no sangue dele. Foram fazer uma entrevista a uma mãe de santo e ela disse assim durante o carnaval nenhum terreiro de Umbanda ou de Quimbanda ou de Candomblé ele pode abrir. O entrevistador perguntou por que não? Ela disse porque não existe nenhum espírito que desça durante a festa de carnaval num terreiro de Candomblé. Não existe. Aí perguntaram mas por que? ela disse todos eles estão nas ruas se alimentando do que as pessoas oferecem para eles. Era para você clamar o sangue de Jesus no negócio desse. você já pensou irmão o que é que se faz num terreiro de Candomblé é morte de animal de galinha preta de bicho de porco mas os demônios trocam todas essas oferendas pela prostituição pelo crack pela droga pelo homossexualismo pelo lesbianismo por tudo que se faz lá fora porque para eles são coisas mais atrativas do que o que se pode oferecer num terreiro. eu vi um blog irmão de um filho de santo o nome dele está aqui ele diz assim todos os exus e pombas gírias estão espalhados e soltos neste período todos não desce nenhum no terreiro pode furar o bombo de bater que ele não desce que ele está se alimentando dos prazeres da carne aí fora sangue de Jesus tem poder irmão aí você não entende porque numa hora como essa Deus toca no coração do pastor e diz não quero ninguém por aí afora eu quero todo mundo reunido na igreja crescendo na graça no conhecimento lendo bíblia orando buscando eu fui ler irmãos o relato de uma rainha de maracatu ela diz assim nós antes de sairmos com a agremiação isso é antes porque durante não pode é antes ela diz todo o maracatu vai para o terreiro de candomblé rezar para que abra os caminhos pois sem ele carnaval não existe você vê aqueles bonecos irmão chamado de caboclo de lança aquilo ali causa pavor até quando passa perto de você aquilo ali é de arrepiar a presença daqueles homens minha mãe sempre fugiu daqueles homens quando eu era criança minha mãe se escondia quando via aqueles homens aquele troço aquele chocalho balançando nas costas aquela peruca toda colorida aqueles óculos escuros e um cravo branco na boca irmãos eu fui ver como é que aqueles homens se preparam para isso o sangue de Jesus tem poder irmãos três dias antes esses homens entram três dias antes do carnaval esses homens entram num processo de consagração aos demônios eles passam três dias sem beber nada não pode beber nenhuma bebida alcoólica nem ter relação nenhuma com a mulher porque eles tem que estar com o corpo totalmente consagrado aí eles passam por um processo de consagração depois quando chega o dia o dia de vestir aquela roupa eles são atraídos para o terreiro e o pai deles recebe uma entidade isso está escrito aqui irmão só não vou dizer o nome do infeliz mas ele diz tudo que eu vou apresentar eu recebi através de visões ele diz e ele conta que ele faz um processo de preparação naqueles filhos de Ogum todos eles são filhos de Ogum precisam ser consagrados e eles tomam irmãos depois que vestem aquela roupa um tipo de bebida de mistura para poder sair às ruas olha o que tem na mistura aguardente azeite doce e pólvora para poder sair às ruas depois durante os três dias de carnaval não pode beber nada sabe o que eles fazem quando eles estão em grupo se apresentam num lugar eles sempre andam a pé por quê porque eles procuram encruzilhadas quando chegam numa encruzilhada fazem aquela roda e fazem lá uma mandinga para quê para que os demônios eles invadam cada rua daquela se chegar lá na minha esquina vai dar errado porque lá tem anjo nas quatro pontas da minha casa você está pensando que o diabo está brincando eu li um texto irmãos de um homem de um rapaz que ele conseguiu ver um caboclo daquele de lança sem os óculos escuros ele não é crente ele está dando o depoimento dele como um homem como cidadão ele diz eu vi um homem daquele sem os óculos escuros percebi que dos olhos dele saia faísca ele diz a energia que envolve eles é como se fosse a de um animal selvagem ele diz que eles estão incorporados com entidades ele não é crente irmãos e ele está dizendo isso ele está dizendo assim que muitos deles fecham as vias por onde passam ou seja onde eles pisam eles estão tão carregados por demônios que onde pisam eles querem que os demônios os rastejem os rastreiem e invadam as ruas por onde eles passarem meu Deus aleluia aleluia eu sinto a presença de Deus aqui comigo irmãos para falar isso mas é preciso que nessa noite você se ligue com o céu porque eu estou levando você a entrar numa área espiritual que se houver brechas aí em você eu não sei o que pode acontecer neste culto se ligue com o céu ontem ontem eu estava assistindo ontem não hoje eu estava assistindo a gravação de ontem e quando a câmera passava assim eu pude ver meu Deus quanto crente desapercebido o pregador pregando aqui eu não conheço aquele irmão mas ele estava tão cheio do Espírito Santo é claro uma boa parte estava ligada chorando falando em língua mas eu olhava outros mesmo assim olha parece que não está aqui irmão desligado totalmente do céu não dava uma glória para Jesus nem abria a boca para bolsejar de sono oh dergue a sergue a pera mande ergue a sergue a Jesus está aqui Jesus está conosco Jesus está nesta batalha espiritual eu vou ler para você aqui um samba enredo de uma escola de samba de 2017 irmãos oh amados irmãos como eu fico irmãos sem entender quando tem crente que assiste aqueles desfiles que fica lá esperando quem vai ser a campeã da sapucaí desse ano meu filho tenha misericórdia Jesus deste crente desapercebido meu Deus em nome de Jesus desperta Jesus vai tomar esse ginásio aqui irmão com tanto poder daqui a pouco eu estou falando essas coisas aqui irmão não é com alegria na minha alma não é com tristeza é agora porque o espírito santo me abriu os olhos para essas coisas e disse fale para minha igreja 2017 ano passado a escola de samba acadêmicos de salgueiro olha o nome do título da música desta agremiação irmãos alegria infernal eu vou ler isso aqui irmão e pelo amor de Deus clama o sangue de Jesus aí comigo olha só começa assim dizendo no balance no balance a embarcação avança pelas águas assombradas de onde há visto as loucas fantasias dos que se entregam sem temor as garras da folia são milhares de vozes que ecoam pelos abismos mais profundos entoando uma ladainha profana hino de tantos carnavais que diz mas que calor mas que calor mas que calor ele diz assim estou em pleno inferno o sangue de Jesus te repreenda estou ardendo numa incontrolável febre de alegria no reboliço dos salões subterrâneos ele está contando irmão que ele está no inferno e está vendo os foliões gritando dizendo que calor mas ele diz vocês gritavam isso quando pulavam carnaval vocês clamavam isso quando estavam pulando e ele diz estou indo nos subterrâneos salões ao bloco dos mascarados arma as trincheiras para uma intensa batalha de confeta e serpentina você pensa que é cultura para eles é batalha irmão é batalha para eles e vai ser batalha para a igreja também não é intensa batalha libertando as feras que se escondem dentro de cada um de nós de nós não de você seu endemoniado no decorrer do trajeto vejo uma prostição pagã inundando a beleza a avenida das labaredas veja só avenida das labaredas onde ressoam altos clarins pedindo a passagem dos tenentes do diabo eu vou dizer de novo irmãos os clarins tocando quando você vê aqueles homens tocando clarins chamando o povo é os clarins pedindo passagem para os tenentes do diabo veja só numa triunfal aparição e carregando em glória o senhor das profundezas quem é o senhor das profundezas irmãos o dito cus carregando em glória o senhor das profundezas que uma vez por ano segue a comandar o soberbo desfile das grandes sociedades do além túmulo é ele que comanda irmão aquelas agremiações aquele desfile e você lá assistindo a globo numa hora como essa mas o sangue de Jesus vai te libertar disso filho e tu vai abrir teus olhos e fechar tua casa para aquilo que está sendo colocado para dentro eu acho interessante pastor é que quando marca uma vigília aí não vem por quê? porque eu vou trabalhar no outro dia que eu trabalhei o dia todo mas para assistir escola de samba tem gente que passa duas três quatro da manhã não eu quero ver essa não eu quero ver essa eu quero ver essa agora em nome de Jesus receba a libertação porque você estava sendo enganado até hoje até hoje oh glória oh glória oh glória oh glória nessa euforia aterradora a ordem do rei do mundo inferior é levar a alma num irresistível transe coletivo olha a ordem que sai do inferno irmãos olha a ordem que Satanás dá aos seus demônios levem as almas num irresistível transe coletivo como se fossem o último carnaval sobre a face das trevas mas sinto que a hora de partir ainda que atraído pelas fogosas tentações espalhadas no caminho maligno que tanto me seduz sigo então a minha trajetória ainda que há muito carnaval pra pular eu não tô lendo irmãos uma carta de um catimbozeiro de um xangozeiro eu tô lendo a música de enreda acadêmicos de salgueiro do ano 2017 tudo isso aqui irmão foi o diabo foi o inferno que lançou mas a igreja do senhor Jesus ela é poderosa para desfazer todos os planos do maligno e aí Obrigado.